Não acredito, que depois de dois anos de namoro fiquei solteiro, agora não preciso mais ficar preso o dia inteiro, não acredito, sou feliz até sem dinheiro, até sem dinheiro. Não acredito, casei com a liberdade e não volto a namorar tão cedo, larguei aquele anel de compromisso que tava no dedo, se fala de romance para mim até fico com medo. Entro em desespero Agora é só uma ficada, não vou querer mais nada, falo de amor nós some, bailão é o meu nome, se o lance é compromisso baby não quero, romance eu não quero, namorar eu não quero. Só uma ficada, não vou querer mais nada, falo de amor nós some, bailão é o meu nome, se o lance é compromisso baby não quero, romance eu não quero, namorar eu não quero. FF no beat pesado, o bravo da Europa papai Sou um negão de vários amores, tiktok e vários seguidores, lembra quando eu te namorava, todo dia eu te dava flores. Fiz essa bomba Fiz essa bomba, não me afronta, quando nós saíamos eu pagava conta, não quero mais me envolver, eu fiz de tudo por você. Agora é só uma ficada, não vou querer mais nada, falo de amor nós some, bailão é o meu nome, se o lance é compromisso baby não quero, romance eu não quero, namorar eu não quero. Só uma ficada, não vou querer mais nada, falo de amor nós some, bailão é o meu nome, se o lance é compromisso baby não quero, romance eu não quero, namorar eu não quero. FF no beat pesado, o bravo da Europa papai Tchau 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 Tchau